Bom, vamos lá. Bom, hoje aqui eu vou levar dias melhores com a participação aqui especial aqui dos meus alunos. Vamos lá. Vem menor. Sol. Vemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Dias melhores para sempre Para sempre Para sempre Dias melhores para sempre Vem menor. Legenda Adriana Zanotto